Marcante e atual, tocando o que você gosta de ouvir. De quem adalto morrer! Sampler Aqui Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Sampler Ninguém Fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Uuuuh Não vem desse papo metimetral O sol é sobrenatural Há um paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor Para você Arregaça aí, meu irmão! Tchau! Só as marcantes Marcantes De quem adalto morrer Eu hoje vou curtir com o meu amor Ela é minha princesinha Princesinha, esse senhor A linda princesinha Dona do meu coração Quem quiser me namorar Não tem pra ninguém não Paixão Paixão Minha paixão É só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor Meu grande amor Tudo é festa É alegria Do teu lado Quando estou Eu sou sua princesa Dona do seu coração Meu amor Fique sabendo Você é o meu tesão Jamais eu vou querer Você longe de mim Você é o meu amor Meu início Meio e fim Paixão Minha paixão É só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor Meu grande amor Tudo é festa É alegria Do teu lado Quando estou Na batida É perfeito Aqui se você não dança O grave te balança DJ Adalto Se é sucesso A gente toca Admito que sou fã Meu programa na batida Rolando só sucesso Minha sequência preferida O louco doadinho Tocando com carinho O melo de espira O tecno adita Assim eu danço Tô junto com o meu amor Ouvindo na batida As mãos da pedida É demais esse programa Esse dinho é nota mil De dinho é paraíso É conhecido no Brasil Passive a consciência Tu me deu o meu amor Elas estão comigo Tão feliz como eu estou Amor Meu grande amor Somos ouvintes Esse programa é um show De coração E no pensamento DJ Dinho é sucesso Assim tocando o coração Arregaça aí Meu irmão O tempo bom Eu hoje vou curtir O som do meu coração Vascão 40 graus É a nova sensação Vou convidar O meu amor Hoje a noite vai ser nossa E não tem pra ninguém não Tocou meu coração Sou Vascão 40 graus E admito com razão O Vascão vai te fazer feliz Pra você e seu amor Você pode pedir bicho Com Didi Beto no comando Você vai se encantar Toca todos pra você Vou fazer você dançar Vascão é de Belém Belém do Pará A galera faz presença Onde o Vasco vai do que é Tocou meu coração A galera faz presença Onde o Vasco vai dar A galera faz presença